Seja intenso irmão, surpreenda, faça mais, faça mais, Deus é por nós E o rap é compromisso, minha vida só cedo ou cedo Eu me disperso nesse mundo submisso, e o controverso vitalício Em meio a onda de roubo, sistema, gero racismo Nem tá ligado, se afundando no seu próprio abismo E eu volto mais forte, tô usando os holofotes Na caminhada mano, e eu persisto É playtrap no rec, e o tempo é o melhor autor Sempre traz um final perfeito, do hit que bate no peito E no meu verso anda junto, humildade e respeito Sem condição, suposição, emancipação E a alma sendo lavada, feridas cicatrizadas O aba vai, a você vai, pente não cai Descanse em paz, longe do inimigo de ais Meu sentimento em ação, reconstruindo o meu verso Tá certo, dialeto, concreto Com essas minhas frases de furar concreto Fluido, de coração aberto, direto e reto Conforto, às vezes, quero um confronto Setenta vezes sete, meu Deus perdoa Me junto ao seu povo, junto ao seu povo Adeus, eu peço, eu peço calma Alívio sim, pra minha alma Adeus, eu peço Adeus, eu peço Adeus, eu peço Eu peço calma Alívio sim, pra minha alma Adeus, eu peço Adeus, eu peço Voltei mais louco, exterminando os sábios Confundidos religiosos Bevala Cristo, bevala Seu único caminho, a verdade e a vida E não importa a situação, meu irmão Voltei mil oitocentos e vinte e cinco dias Mais sorte na vida Ainda errando, mas alto acertando O certo é gerar um sorriso Planteio bem, especialismo É flow no mic, reconstruindo amigos E vem a mim, todos os cansados e fadigados E os humilhados serão exaltados Tá comprovado, salve amado Nunca armado E entendendo o desentendido Profeta, no flow a vivo Eu trago No crânio Que trinca Porção de rima No free nós desenvolve Se precisa de glock Suporte, se malote Literatura, poesia Progresso e ordem Progresso e ordem Progresso e ordem Los inc! O furo e ordem Eu peço E peço calma Alívio sim, pra minha alma Oh, Deus, eu peço Eu peço A Ele, a Ele